Vamos a décimo primeiro pario da programação, a prova mais aguardada do card de Saratoga, entrou aqui para fora o Tordírio Tchardit, agora tudo pronto, vamos a largar da atenção, foi dada a partida para o décimo primeiro pario do programa, Whitney Stakes, grupo 1, 2024, Tordírio Arthus Hyde tomou a primeira colocação, Skip Longstoke em quarto em segundo, com National Treasure nos paus em terceiro, First Mission de Azul pelo centro em quarto, Tordírio Tchardit lá para fora corre em quinto, pós-time em sexto, Warrior John em sétimo, Bright Future corre em oitavo e nono de Sermin, última colocação, 2-3, corre em Krupi, e na ponta, Tordírio Arthus Hyde, levantando o correnteiro, Skip Longstoke em corre na segunda colocação, o First Mission passou para a terceira, pega um arleta oposta, o National Treasure por dentro se atrasou a cabeça para quarto, Tordírio Tchardit a pescoço, corre em quinto, a dois, Warrior John passou lá para fora para a sexto, pós-time em cabeça, corre em sétimo, 3-4 de Vardy Sermin, corre em diante, penúltimo, em penúltimo, corre em Krupi, e na última colocação, vai se atrasando lá para fora para o último, Bright Future, vamos dar para a primeira para a segunda metade da retroposta de Saratoga, o Bittner Stake, que é o ponto de 24, na ponta, Artus Hyde, levantando o correnteiro, Skip Longstoke, na segunda colocação, o National Treasure, que recuperou aqui para dentro da terceira colocação, do First Mission, que corre em quarto, na quinta colocação, vai correndo com o P2, pós-time, vão pela grande curva, depois na sequência, em sexto, Warrior John, em sétimo, Dissermin, em o oitavo, o Krupi, em nono, Bright Future, em último, o Correio Tordírio, que é o Tchardit, vão terminando a grande curva, do décimo, primeiro, pário do programa, Ritten Stake, segundo ponto, na ponta, Artus Hyde, contorna a curva de chegada, e entram pela rede final, na ponta, Artus Hyde, levantando o correnteiro para Skip Longstoke, correndo em segundo, cheio de lama por dentro, National Treasure, correndo em terceiro, uma bola de lama, pós-time, em quarto, e Krupi, voando baixo, outra bola de lama, aqui por fora, aparecendo em quinto, na ponta, o Tordírio, uma Artus Hyde, largou dali, tem três e quatro, Artus Hyde, não perde mais, levantando em dois e três, com o Junior, Alvarado, no Durzém, voando aqui por fora, Krupi, vai tomar a segunda do pós-time, cruzamos o disco final, primeiro, Artus Hyde, voando por fora, Krupi, cheio de lama, também cheio de lama, pós-time, em terceiro, Dissorm, Skip Longstoke, National Treasure, First Mission, Bright Future, Warrior John, em último, Tordírio, Tchardit, Vitória de um macho, Tordírio, de quatro anos, Tep, na Points of Grace, por Point Given, uma propriedade do Grassman Racing, treinamento para o William Mott, o Jockey Junior, Alvarado, aí no Snowmuchon, o Artus Hyde, ponta, ponta, o melhor, uma criação, de Ellen Barzá, Barbazão, Youssef Barbazão, e Tepto Syndicate, passa o Krupi em segundo, cheio de lama, o Lazão, voando aqui por fora, Krupi por dentro, em terceiro, Artus Hyde, Tepto na Points of Grace, por Point Given, aparecendo, esse é o Dissorm, número dois, em quarto, Skip Longstoke, que tentou acompanhar o Artus Hyde, acabou na quinta colocação, passa aí o National Treasure, fracassando por dentro, em sexto, First Mission, de cinco na manta, aqui por fora, de azul, da Godolphin, passa em sétimo, os demais não passam, não passou, não passou o Bright Future, e o Warrior, John, e Tordid, o momento que o Artus Hyde, tinha muitas, muitas reservas por dentro, e foge aí, esse macho de quatro anos, americanos, americanos, nascido em Kentucky, Tepto, na Points of Grace, por Point Given, um tempo de minuto, 48 e 54, o Saratoga, quatro vitórias, em sete saídas nas pistas, nessa prova, não correram os cavalos, e o Miraculo, e também o Tumba Rumba, aí, diversos momentos, o momento da partida, o Forte Mission, vem meio esquisito ali, meio torto, aí, diversos recursos de câmeras, perdão, como sempre, do Iponro de Saratoga, Artus Hyde, um abraço, se inscreva no canal Turfemação, e até a próxima carreira, tá aí, por aí, tem imagem do Artus Hyde, tá aí, na entrevista local, no Júnior Alvarado, treinamento, para o Rade and Mort, Glassman Racing, é o proprietário, um abraço.